Música Pai Boa noite pessoal, estamos aqui com o deputado Vávio Goulinder, nosso deputado estadual que vem apoiando aí o balismo e eu quero avisar todos os amigos da Paraíba Mari, Sapé, eles interior aí, né, que a gente vai começar a fazer uma visita esclarecer o que pode e o que não pode hoje no galismo na Paraíba, que o deputado fez uma lei que está em vigor que não é proibido o manejo nem a criação e futuramente, marcar com os amigos aí, né, pra gente fazer a visita e eu vou lançar esse vídeo no grupo, vocês podem me chamar no privado e marcar as reuniões que a gente vai bater aí deputado. A turma de Campina, do Cariri do Sertão, do Brejo do Curio Mataú, nós temos que nos organizar ninguém está cometendo crime a gente vê o Congresso Nacional querendo legalizar o aborto querendo legalizar a droga e o nosso esporte é um esporte que gera emprego e gera renda nós temos que mostrar à sociedade que ninguém está cometendo nenhuma atrocidade nós estamos contribuindo com a economia o dinheiro circula bastante no galismo, tratador casa de ração, então a gente tem que tratar com profissionalismo basta apenas a gente se organizar e não afrontar as autoridades. A nossa intenção é praticar o esporte dentro da legalidade, a gente quer legalizar a brincadeira quer legalizar o esporte pra que ninguém seja molestado a nossa intenção não é desmoralizar ninguém é apenas cumprir o nosso papel Pessoal, esses anos todos aí a gente teve várias pessoas que foram até nós pediu apoio dizendo que ia representar o galismo que não representaram Valber foi eleito e no primeiro ano de mandato já fez uma lei aí que nos favorece favorece todo cidadão pai de família então vamos nos unir e daí por diante Valber parabéns o galismo agradece amém